A pardinha, a pardinha. A pardinha, a pardinha. A pardinha. Eita, louca, tu brincando com o bumbum Eita, me Foi malandro Eita, louca, tu brincando com o bumbum Eita, me Tá pedindo Se prepara, vou dançar pra chata-se Eita, me Se agenta Se te arrede-se, fica até puxar Eita, me Se de arrede-se, foda-se, me Tira, me Presentan Eita, master Eita, me Eita, me Que tu foi esse dia, que tu foi esse que tão amarras Que tu foi esse dia, que tu foi esse que tão amarras Tampar, na parada nem vida vai, tampar, desquilo a tua família vai Tampar, na parada nem vida vai, tampar, desquilo a tua família vai Estúdio Energia Estúdio Energia Maria, Maria, por les jovens e por...